Olá pessoal, boa noite! Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Ribeiro, criadora aqui do Sensory Lab e vamos começar pelo nosso tema de hoje. Será mesmo que a análise sensorial é para você? Vamos ver? Bom, gente, por que eu trouxe esse assunto? Porque muita gente me pergunta, Tati, no que você é formada? O que eu preciso ter para trabalhar com sensorial? Eu gosto tanto desse tema, eu gosto do que você fala, mas o que eu preciso ter para trabalhar com sensorial? Bom, primeiro eu queria contar para vocês que eu sou formada em biotecnologia e eu conheci a análise sensorial quando eu estava fazendo graduação, foi uma disciplina optativa que tinha ali na minha grade curricular. Mas não precisa ter nenhuma formação específica para trabalhar com análise sensorial, você só precisa conhecer o tema e saber aplicar as metodologias para chegar nas melhores respostas, naquelas respostas que vão direcionar decisões, que vão ajudar na tomada de decisões mais estratégicas e, claro, te tornar um profissional aí que sabe tomar as melhores decisões para o negócio. Bom, então não precisa formação específica, deixa eu dar exemplos aqui, né? Eu tenho contato com muita gente que trabalha na área de análise sensorial. Eu conheço gente que fez engenharia de alimentos, conheço gente que fez nutrição, conheço gente que fez farmácia, química, engenharia química, relações públicas, enfim, biologia, biotecnologia também, claro, né? A minha formação, mas não precisa ter uma formação específica para trabalhar com sensorial. O que acontece, né? Porque a sensorial é mais difundida em algumas áreas do que em outras. Porque em cursos como nutrição, engenharia de alimentos, às vezes a análise sensorial aparece como uma disciplina obrigatória para quem está fazendo, né? Então acaba que essas pessoas conhecem a análise sensorial, enquanto que algumas outras, né? Como é o meu caso, eu escolhi fazer essa disciplina, não sabia o que que era e fui lá de aventureira fazer, né? Então, enquanto que para uns ela é obrigatória, para outros acabam, às vezes, nem conhecendo. Mas não precisa se preocupar com isso, não precisa ter formação específica e, às vezes, nem graduação, né? Tem muito técnico também que aplica a análise sensorial, que sabe aplicar essas técnicas. E algo muito comum também que as pessoas comentam é, Ai, mas Tati, eu não sou daquelas pessoas que cheiram um negócio, que come alguma coisa e fala Ai, aqui tem cheiro disso, disso e daquilo. Ou, ah, nessa comida tem sabor disso, disso e daquilo. Eu não sei identificar essas coisas, então não dá para eu trabalhar com sensorial, né? Não dá para eu aplicar a análise sensorial. Dá sim. Primeiro, porque essa é uma capacidade que a gente desenvolve com o tempo. Uma pergunta que chega aqui com muita frequência para mim é, como que eu me torno um painelista melhor? Como que eu sei identificar os atributos dos produtos? E a resposta é uma só, né? Você precisa ampliar a sua biblioteca sensorial. Então, quanto mais contato você tiver com diferentes cheiros, diferentes texturas, diferentes sabores, mais você vai ter a capacidade de identificar isso em diversos produtos. Então, é sempre importante estar aberto a novas experiências e estar ampliando essa biblioteca sensorial. Então, esse é um ponto que não precisa se preocupar. Além disso, é claro que faz parte do trabalho, né? De quem aplica a análise sensorial testar e conhecer os produtos, mas mais importante do que isso é você saber como treinar as pessoas para isso. Então, mais importante do que... Claro que é importante também que você tenha essa capacidade que você desenvolva com o tempo, mas o mais importante é que você saiba chamar as pessoas certas para fazer o seu teste, aplicar as metodologias da maneira correta, aplicar a análise estatística da maneira correta e não necessariamente saber identificar tudo, né? Então, essa que é a grande tarefa de quem aplica a análise sensorial. Essa habilidade você vai ganhando realmente com o tempo, mas saiba que fazer análise sensorial não é simplesmente você avaliar os produtos sozinho e dar uma resposta, depende de mais gente, depende dos seus avaliadores, a gente não faz nada sem eles. Então, você precisa saber desenvolver isso nos seus avaliadores. A análise sensorial é muito confiável, né? Ela dá muita segurança, porque não é a resposta de uma pessoa só. Se fosse, podia falar que ela é subjetiva mesmo, porque tem muita gente que fala que sensorial é subjetiva, mas ela não é, porque a sensorial leva em consideração a resposta de várias pessoas. Então, e ela gera dados, os dados são baseados em questionários desenvolvidos também depois de muitos testes, baseados em evidências científicas. Então, é uma ciência extremamente confiável, que você pode confiar e, claro, aplicando da maneira correta, né? O que mais que você, o que você precisa também para, o que você não precisa, na verdade, também para aplicar sensorial? Você não precisa trabalhar com produto X, produto Y, produto Z, tipo, ah, sensorial só dá para aplicar em alimentos. Não, gente, sensorial dá para aplicar em qualquer produto que a gente perceba com os nossos sentidos. Dá para aplicar em alimentos, dá para aplicar em cosméticos, dá para aplicar em produtos para casa, dá para aplicar em tinta de parede, produtos de higiene pessoal, dá para aplicar em uma infinidade de coisas. Então, não se limite por conta do produto que você trabalha. Eu tenho certeza que o produto que você trabalha também dá para aplicar análise sensorial. Então, gente, você não precisa ter formação específica, não precisa ser um super reconhecedor de cheiros, de sabores, de texturas, isso você vai desenvolver com o tempo. Não precisa trabalhar com algum produto X, Y, Z. O que você precisa para trabalhar com sensorial? Vamos começar agora a falar do que você, de fato, precisa. Você precisa ter coragem de fazer diferente, você precisa ter vontade de se diferenciar e de crescer na sua carreira. A análise sensorial é uma ciência em expansão. Então, não vai ser da noite para o dia que você vai chegar onde você trabalha, que muitas vezes ninguém conhece sensorial, ninguém sabe o que é sensorial, e você vai falar, vamos fazer sensorial? E aí todo mundo vai falar, opa, beleza, pode ir. Não é assim. Ele é um trabalho que vai levar algum tempo para você desenvolver, só que a recompensa vem, né? Você vai ser o corajoso que levou uma ideia e que essa ideia reverteu em resultados depois para a empresa. Então, você tem que ter a coragem para fazer diferente, mas pode estar preparado que a recompensa vem. E eu separei aqui para contar para vocês um pouquinho da minha visão sobre algumas características que podem te ajudar a trabalhar melhor com a análise sensorial. E a primeira delas que eu selecionei aqui foi a organização. Por que a organização é essencial para trabalhar com análise sensorial, né? Para você conseguir aplicar a análise sensorial? Porque você vai lidar com... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em uma análise sensorial, né? Como é que ela funciona? Na análise sensorial, a gente quer que os avaliadores testem as amostras sem nenhum tipo de interferência externa, sabe? Sem saber que marca que é, sem saber que produto que é. Então, a gente sempre serve as amostras em copinhos codificados, copinhos, pratinhos, depende do que você está servindo, com um número só de três dígitos identificando aquela amostra. E aí, você tem que saber... Parece fácil, mas pode gerar alguma confusão, né? E quando você entrega essas amostras para as pessoas, você tem que entregar para cada pessoa em uma ordem diferente. Porque a ordem que a pessoa vai avaliar o produto, ela vai influenciar na escolha, na decisão da pessoa. E você tem que ficar muito atento e ser muito organizado para saber qual código é de qual amostra, qual amostra você já entregou para cada avaliador, qual ainda não. Então, exige uma certa organização. Se você é daquelas pessoas super organizadas, que gosta de botar tudo em caixinha, como eu, né? Adoro uma caixa. Nossa senhora, vocês olharem esse armário que está aqui do meu lado, ó. É uma caixa para cada coisa. Acho coisa linda. Etiqueta. Então, uma pessoa com essa capacidade de organização, ela tende a se dar bem trabalhando com análise sensorial, tá? Então, essa é uma habilidade interessante de se desenvolver, né? Um outro ponto que eu separei aqui para falar para vocês é em relação à integridade e ética. Isso, com certeza, não só para análise sensorial, né? Mas para qualquer profissional é algo importantíssimo, né? Para qualquer profissão. Mas por que eu selecionei isso como importante se você quer trabalhar com sensorial? Porque você vai lidar com muitos dados de pessoas. Você vai, muitas vezes, coletar dados pessoais, né? Idade, sexo, telefone. Você vai coletar um monte de informação dessas pessoas e você tem que saber lidar com esses dados, né? Isso é super importante. E um outro ponto é que, muitas vezes, você vai trabalhar sozinho ali, né? É só você que vai lidar com aqueles dados que você está coletando na sua pesquisa sensorial. E aí, às vezes, sei lá, ficou um dado em branco ou tem alguma coisa ali no questionário que você não entendeu. O que você faz com aquele dado, né? Você dá uma mudadinha ali porque não tem ninguém vendo ou você exclui as respostas daquele avaliador e não considera. Então, você tem que ter muita integridade e muita ética para desenvolver um bom trabalho, né? Para entregar seu trabalho ali o melhor possível. Bom, isso acontecia muito, né? Isso de ter resposta em branco quando eu trabalhava com questionário em papel, né? Eu sei... Fazem quantos anos que eu trabalho com sensorial? Dez anos que eu trabalho com sensorial. E quando eu comecei, os questionários eram todos em papel. Hoje, a gente já está ali na modinha do questionário online, né? Ainda bem, veio para facilitar muito nossas vidas. Mas no questionário em papel, era muito comum ficar a resposta em branco. E aí, a gente tinha que excluir aquele avaliador daquele teste, né? Hoje, com o questionário online, você já não consegue mais passar o questionário para frente se fica alguma resposta em branco. Mas antes, né? Por quê? Porque se não tem ninguém olhando, eu vou ali e faço um xizinho de caneta no questionário, não é verdade? Então, gente, não pode fazer isso. Você tem que realmente ser um profissional íntegro, saber que pode ser que você precise coletar mais dados, possa ter que fazer um novo teste, mas faz parte do jogo, né? E uma outra característica que eu selecionei aqui também, como importante para quem trabalha com sensorial, é a empatia. Por quê? Porque nosso instrumento de medida na análise sensorial são as pessoas, né? A gente lida com pessoas todos os dias. Então, a gente tem que sempre estar aberto para ouvir, né? O que está bom, o que não está, o que precisa melhorar. E a gente passa muito tempo em contato, muito tempo em conjunto com as pessoas, né? Tem grupos de pessoas, de avaliadores treinados que eu conheço que estão juntos aí há mais de 10 anos, né? Então, é tipo um casamento, né? Você tem que ir pegando o jeitinho de um, o jeitinho de outro, entender quando aquela pessoa está triste. Às vezes, no escritório, né? Muitos dos testes que a gente faz na indústria, eles são com os próprios funcionários, né? Com os próprios colaboradores, com os nossos colegas. E aí, tem dia que o colega está muito atolado, que não dá para te ajudar no teste, né? Que ele não vai conseguir fazer. A gente tem que entender. É claro que é diferente, né? Uma pessoa que nem uma vez que você convida topa. E aquele que sempre vai, mas tem um dia ou outro que está atolado. Então, a gente tem que estar preparado para isso, saber ver o lado dos outros. Mas, claro, sem deixar de divulgar o quanto que nossa ciência é importante, o quanto que aquilo que a gente está fazendo colabora, para que todos tenham um bom resultado no final, né? Afinal, o resultado vai ser da empresa e vai refletir no final para todo mundo. E o quanto que é importante essas pessoas participarem, né? E aí, até para incentivar as pessoas a participarem, é legal que você compartilhe, né? Por que você está fazendo aquele teste? Claro que depois que a pessoa participou, né? Por que você faz esses testes, né? O que eles trazem de relevante? O que eles trazem de interessantes, né? E essa questão de se colocar no lugar do outro é muito importante, né? Até para compartilhar resultados. Você imagina, você está fazendo um projeto em parceria com um colega seu. E aí, você, junto com esse colega, resolveram testar o produto de vocês. E o produto ficou ruim, o produto não ficou como era para ficar, né? E como é que você faz para passar esse resultado para as pessoas, né? Você tem que passar esse resultado de uma forma positiva. Você tem que passar esse resultado não mostrando que, olha, seu produto está uma porcaria, pode começar tudo de novo. Você tem que falar, afinal, você fez uma sensorial, você fez um teste que vai te dar um direcionamento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que reforçar o que o produto tem de positivo. Você tem que falar, olha, o produto foi positivo nesse, nesse, nesse ponto. Mas ele tem pontos onde ele pode melhorar. Então, vamos trabalhar neles para aprimorar ainda mais nosso produto. Então, tem que ter empatia até nesse momento de passar os resultados, né? É super importante isso, né? De cuidado com as pessoas, sejam colegas, sejam avaliadores. E um outro ponto importante aqui para se trabalhar com sensorial é a capacidade de negociação. Por que capacidade de negociação? Mas isso eu tenho certeza que você já tem. Porque sempre tem alguém que vai falar, ah, esse projetinho aqui não dá para fazer mais rápido, não? Sempre tem aquela pessoa que vem pedir menos prazo, né? Que você fala, ah, eu faço em uma semana, ah, mas não dá para fazer em três dias, não? Não dá para fazer em dois dias? Não dá para fazer para daqui meia hora? Então, a capacidade de negociação, ela é super importante, né? Você vai ter que negociar muito, principalmente negociar prazo, mas negociar também. Quantidade já mostra que a pessoa consegue te entregar. E outras, muitas vezes também, qual metodologia você vai usar, você vai ter que explicar para a pessoa por que você está seguindo por um caminho e não por outro. Então, é sempre importante saber negociar. E você tem que ter em mente que a sensorial, né? Acho que primeiro tem que ficar claro para você, para depois poder ficar claro para as pessoas. É uma etapa a mais que você inclui no processo, com certeza, né? No processo de desenvolvimento de produto. Mas é uma etapa que vai te poupar trabalho no final, porque ela vai te evitar o retrabalho, na verdade. Então, a partir do momento que você considera esse produto pronto, esse produto está pronto. Não é que ele está pronto e ainda vai passar por fulano, ciclano, eles vão ter que aprovar, pode ser que goste, pode ser que não goste, aí volta para trás, você vai ter que desenvolver de novo. Aqui, a gente escuta o consumidor, o que o consumidor disser está dito. Então, vai te poupar muito o retrabalho, né? Mas é importante você explicar por que você está levando esse tempo para entregar o seu projeto, para fazer o seu projeto. E aí, o risco de você levar um produto para o mercado que não seja adequado e que tenha que voltar e tenha que ser retrabalhado é menor. Então, isso é ponto super importante na sua negociação, né? Muito legal para levar para quando você for negociar. Então, gente, no fim das contas, dias a mais para fazer sensorial, na verdade, vão ser ganhos lá na frente. Então, tenha isso claro na sua cabeça para depois deixar isso claro para as pessoas. Com o tempo, no começo é mais complicado, como tudo, né? Como tudo na vida, no começo é mais complicado. Mas depois você começa... As pessoas começam até a considerar a sensorial como parte do processo e já deixam ali no cronograma, desde o começo, estabelecido. Ah, para a sensorial eu preciso de duas semanas? Duas semanas aqui no projeto para a gente colocar a sensorial, porque ela é fundamental. Então, é um trabalho que ele começa mais difícil, mas a partir do momento que as pessoas percebem os benefícios, aguarde, né? Porque aí você vai começar a ser requisitado em muita reunião, você vai começar a ser requisitado em muito projeto, vai começar a ser reconhecido, vai conseguir se diferenciar como profissional, mas como toda mudança, isso leva algum tempo e, claro, né, exige algum esforço. Então, é essencial aqui para a sensorial você conseguir negociar com as pessoas que você tem contato. Um outro ponto, gente, é ter uma boa capacidade de comunicação. Por que uma boa capacidade de comunicação? Porque você vai lidar muito com pessoas, é o tempo todo lidando com pessoas. Imagina que para cada um que for fazer o seu teste, você vai ter que explicar como é que faz aquele teste, você vai ter que dar instruções, você vai ter que falar como que a pessoa vai avaliar aquele produto, como que ela tem que dar a resposta dela, tudo, 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 todas as informações. Você vai ter, depois que explicar, né, para os seus colegas, para o seu gestor, qual método você usou, por que você seguiu por aquele caminho, depois você vai ter que explicar seus resultados, o que significam aqueles resultados, por qual caminho você deve seguir, por qual caminho a empresa deve seguir para atingir resultados efetivos ali com aquele teste. Então, é essencial ter uma boa capacidade de comunicação, isso tanto verbal como escrita também, né, um bom relatório que as pessoas conseguem ler, conseguem entender o que está acontecendo, também te ajuda muito. Então, é essencial que você saiba se comunicar verbalmente, de maneira escrita, fazer uma boa apresentação, são capacidades super interessantes. E até, gente, para elaborar questionário, a capacidade de comunicação te ajuda até nisso. Porque quando a gente elabora um questionário, ele precisa ser o mais claro possível, né, a gente precisa gerar menos dúvida possível no nosso avaliador. Por mais que a gente esteja lá e explique, o questionário, ele tem que ser auto-explicativo, as pessoas têm que ler e entender o que elas têm que fazer para elas não ficarem ali te chamando toda hora para que elas possam seguir também o teste delas com tranquilidade, né. Então, é essencial essa capacidade até no desenvolvimento do seu questionário, vai te ajudar pra caramba. E, coincidentemente, uma boa comunicação também faz parte das habilidades de um bom profissional, né, no geral. Não é só para análise sensorial que você precisa de uma boa comunicação. Se você tem uma boa comunicação, se você tem um bom relacionamento com as pessoas, isso é excelente para a sua carreira, né, isso com certeza te faz ser mais conhecido, faz as pessoas buscarem por você, faz as pessoas conversarem mais com você e é essencial, né, você ser visto. Quem não é visto não é lembrado, né, é uma frase super clichê, mas que é super real, né, faz super sentido. Então, gente, relembrando aqui todos os pontos pelos quais a gente passou hoje, para você trabalhar com análise sensorial, você não precisa ter uma formação específica, pode ser de qualquer graduação, pode ser técnico, o que importa é que você saiba todas as técnicas, que você tenha conhecimento e que você saiba aplicar e tirar um resultado daquilo que você está fazendo, né. Você não precisa ser um super reconhecedor de cheiros, de texturas, de sabores, isso é algo que você desenvolve com o tempo, desenvolve ampliando sua biblioteca sensorial e mais importante do que você ser um super reconhecedor é você saber como formar equipes que desenvolvam essa habilidade. E você não precisa também só trabalhar com alimentos ou só trabalhar com cosméticos. sensorial é para qualquer produto que a gente perceba com os nossos sentidos. Então, independente do produto que você trabalha, dá para colocar sensorial aí e com certeza a sensorial vai trazer vantagens aí para o seu trabalho, para o seu dia a dia e para a sua empresa consequentemente, né. Precisa ter coragem de fazer diferente e vontade de desenvolver esse diferencial e crescer na carreira. E aí, em relação às cinco habilidades que eu separei aqui, organização, ser organizado, porque você vai lidar com muitas amostras, vai lidar com muitos dados e vai saber, vai ter que saber qual amostra é qual dentro daquelas amostras codificadas, às vezes testes com um grande número de amostras, grande número de questões. Precisa também ter integridade e ética, porque muitas vezes você vai trabalhar sozinho e tem sempre... Gente, musiquinha também tem que ser sensorial. Eita! Não entendi essa aí, não. Tem que trabalhar voltando aqui, gente. Tem que ter integridade e ética, porque muitas vezes você vai trabalhar sozinho, né? Então, não é porque ninguém está vendo que você vai fazer algo que não deveria. Tem que ter empatia, porque você vai lidar com pessoas o tempo todo e as pessoas, cada uma tem a sua vida, cada um tem os problemas que enfrenta, né? As lutas diárias que enfrenta. Então, a gente sempre tem que estar preparado para ser compreensivo, para dar um apoio quando necessário, para também, claro, vibrar com uma alegria de uma pessoa, enfim. Estar junto mesmo com as pessoas, saber lidar com tudo isso. Capacidade de negociação, importantíssimo também, especialmente capacidade de negociação de prazos, mas a partir do momento que as pessoas se acostumam com a sensorial, elas começam a incluir isso nos seus cronogramas e te requisitar cada vez mais, com certeza. E boa comunicação para deixar tudo claro para os seus avaliadores, para deixar os resultados claros da sua pesquisa, para deixar os benefícios que a sua pesquisa traz. E depois, gente, com esse monte de benefício, uma boa comunicação com o seu gestor também para falar, viu, olha quanta coisa boa eu trouxe para essa empresa, e aí, está na hora daquele aumento, está na hora daquela promoçãozinha, será? Então, boa comunicação essencial para um bom profissional. Pessoal, era isso que eu tinha planejado para hoje, então, eu tenho certeza que com a live de hoje, você já deve ter percebido que a sensorial é para você, basta estar disposto, querer fazer diferente, querer se desenvolver. Obrigada por terem acompanhado a live de hoje, e amanhã a gente se vê, pessoal. Tchau, tchau, até lá.